O que é o mais esclavento? Galera, último candidato em um cosplay livre. Depois também os outros. A questão é que vai ter as outras coisas que ela está no meu nome. Então, último candidato da categoria Individual or Livre é o Yad Oliveira, Whitey Agami, Beth Mowat. O que é o Yad Oliveira? Como assim, Beth Mowat, Caderno da Morte? O Mano do Espírito Unido, este caderno deverá ter um reto? Não faz refeito, caderno pessoas que a gente vê em mente. Quarenta segundos, pessoal, nossa, isso deve ser uma palhaçada. Não sei nem por que eu perdi isso. Será que acontece alguma coisa mesmo? Bobagem de estressão, bobagem que está acontecendo, isso aí foram mal, acontecendo em merda, essa coisa. Será que vai acontecer alguma coisa? Vou montar as coisas assim. Bobagem, não pode ser uma nada. Não pode ser móvel. Não pode ser móvel. Só que só pode ser uma coincidência. Só que não deve ter poder nenhum, só que deve ser uma coincidência. O que é o que eu faço? Você coloca seu culpado, você tem que ver com isso. Eu sou um assassino, será? O que é o que eu faço? O que é o que eu vou fazer? Só favorável, mas eu vou ficar com isso. Já sei o que eu fiz. Eu vou ficar com isso. Vamos Sharon. Norte organizada nesse conteúdo, o curso que eu tenho, individual. Eu vou chegar sempre na causa. O curso que eu faço em Nova Iorque, a gente tem o que eu tenho. Obrigado.